Ah, é rápido demais, a gente tá aqui falando da saúde do seu coração com o doutor Cláudio, que é da Santa Casa de São José dos Campos, diretor clínico, cardiologista. Luquinha aqui com a sua pergunta, mas eu tenho aquele toque já que a gente tá falando, né, de saúde pra você que se preocupa com a saúde da sua família, você quer sempre o melhor. É claro que eu tô falando dos produtos Cooper. Então escolha o leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper. A Cooper é tudo de bom pra você, seu café da manhã, seu lanche da tarde. Tem tudo que você precisa pra fazer uma refeição mais do que saudável. A Cooper, olha só, tem queijo mussarela, tem queijo minas frescal, tudo com mais alta qualidade e aquele sabor especial. Então na hora da compra, não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida pra você. Luquinha, antes que o povo mate tanto a você quanto a mim e não do coração, quais os sinais de um infarto, doutor? Bom, vou pegar essa pergunta sua, já vou falar rápido o seguinte. A pessoa que está em São José dos Campos hoje, o principal sintoma é dor no peito. Dor no peito, na região esquerda, na região do mamilo, irradiada pro braço esquerdo, ou pro ombro, ou pra boca, pra mandíbula. A dor no peito é o principal sintoma, mas também a falta de ar, o cansaço. Se a pessoa estiver em São José dos Campos, estiver tendo um infarto, procurar rapidamente uma unidade de pronto atendimento, qualquer UPA da rede municipal, ou a Santa Casa de São José dos Campos, ou qualquer hospital da nossa rede. Nesses hospitais, na Santa Casa de São José dos Campos, nós temos a unidade de doutorássica, em que a pessoa chega com dor no peito, até 10 minutos é feito um eletro. Se essa pessoa for classificada como de alto risco, ela entra numa rota chamada rota 1, é chamado rapidamente a equipe de hemodinâmica, o doutor Ciro, e ela é imediatamente transportada pro centro de hemodinâmica. Se o eletro localizar um infarto, e esse infarto foi um infarto com supra, que é o infarto mais grave, que pega uma grande parte da parede do coração, ela é encaminhada pra hemodinâmica, pra fazer uma angioplastia, pra abrir essa artéria que está obstruída. Ok, então. Então, esses sintomas, você precisa ficar bem atento, né? Agora, milagres existem, né, Luquinha? Pois é, existem. A gente vai ver agora um nas curiosidades do dia de hoje. Uma australiana foi indiciada por tentativa de assassinato hoje, depois que seu bebê recém-nascido foi encontrado com a vida em um bueiro, onde passou cinco dias. Os ciclistas que passeavam aí, passavam pela estrada, ouviram o choro e encontraram o bebê perto de uma pista de ciclismo na Zona Oeste de Sydney, na Austrália. É um absurdo, mas graças a Deus, né, Solange, que milagres existem, né? Milagres e cinco dias dentro de um bueiro, ou seja, recém-nascido, num amor, num nada, enfim, essa questão toda. Luquinha, vamos fazer mais uma perguntinha? Dá tempo? A Sônia está perguntando aqui, o que causa o infarto galopante? Porque o marido dela morreu por essa causa. É hereditário? É, provavelmente o infarto galopante ou fulminante, né? Esse tipo de infarto, ele é mais comum em homem, abaixo dos 50 anos, fumante, porque na pessoa mais idosa, 70, 80, o coração, ele já se prepara um pouco. É um coração já preparado para a doença cardíaca, pela terosclerose, pelo enrijecimento das artérias. O jovem, não. O homem abaixo dos 50 anos, ele é candidato a esse tipo de infarto fulminante, que mata acima de 50% dos casos. Doutor, rapidinho, só para a gente esclarecer para a mulherada, pílula anticoncepcional para o coração? Excelente pergunta, viu? Porque a pílula, ela é heterogênica, ou seja, ela aumenta o nível de colesterol, ela é associada junto com cigarro, com bebida e em paciente diabética, o risco é muito maior. Eu tive uma paciente em Paraibuna, uma mulher jovem, de 30 anos, em que ela começou a tomar o anticoncepcional, o colesterol foi para 428, ela parou, atividade física, 150. Então, atenção mulherada, mesmo antes da pílula, não é o seu ginecologista, consulte também o seu cardiologista. Doutor, queremos o senhor novamente aqui, porque centenas de perguntas aqui ficaram em aberto. Obrigada, viu? Muito obrigado, Solange, muito obrigado, Luquinha. Adorei a entrevista, acho que deu para falar bastante coisa. Estamos aqui à disposição e para a gente estar representando a Santa Casa. E é muito bom esse serviço social, porque esse serviço seu é uma assistência social para a nossa cidade. A gente ama, viu? Obrigada, doutor. Bora, Luquinha. Bora, bora, beijo forte para vocês, grandes abraços, até amanhã. Pois é, e amanhã, dia do seu direito, a gente vai te ensinar a se comportar numa entrevista de emprego. Fiquem com Deus, bora fazer compra agora com o Vale Shopping. Tchau, tchau.